Fala aí rapaziada, velho, então mano, tô na conta da parceria aqui, minha placa não chegou, mas tô jogando uns TDM aqui, cara, caiu numa sala favorável pra matar, que eu tava jogando antes aqui, vai dar uma lagadinha, porque eu tô jogando com o Hayalga ainda, mas, cara, esse CZ Gold é do caralho, mano. Essa arma aqui, mano, você tá louco, velho, é imoral, velho, essa arma é imoral, cara, não tem o que falar dessa arma, cara, e tipo, eu tô com, é, recarrega e muda de arma muito rápido, pessoal, eu tô com, tô com bagulho aqui de colete open cup e luva, olha a velocidade que muda de arma, é sem base, mano, que isso, mano, eu nunca tinha jogado com essa arma aqui, não, velho, Que isso, mano, quando eu chegar minha placa de vídeo aqui, eu vou destruir tudo, velho, cê é louco, velho, vou gravar uma partida com minha placa, com esse trem aqui, eu vou destruir tudo, velho. Vambora, velho, quando eu, quando eu, eu começo a gravar aqui com, com esse gravadorzinho aqui do Windows, minha sensibilidade muda, cara, sei lá, parece que o mouse fica mais pesado pra mexer, é estranho, quando, do que quando não está gravando, Põe uma pesão cravada ali, uma estrifadinha aqui, nossa, tem dois, mano, nossa, é um cara, ah, meu irmão, peguei uma sala aqui que só tem nilba, tá, de boaça, culpa nem é minha não, mano, Pô, só cai bala, só vamos, bicho, chana que é nóis, aí o rapaziada fala, ah, mas só tem bote na sala, falei, mano, posso fazer nada, tio, entrei na parada aqui, servidor profissional, ah, os caras matam também, mano, vai achando que, como é que é a fita aí, mas é isso aí, mano, mas, não dá dislike por causa do outro time não, caralho, aí eu, hein, vamos lá, pô, tava com saudade de gravar uma gameplay aqui, o negócio dessa arma aqui é de perto, cara, de perto é o bichão, é o terror, puta merda, hum, agora não deu pra matar, velho, ficou furita, e na partida antes tava matando bem mais, cara, quando começa a gravar o mouse fica pesado, muda a ciência, não sei o que acontece, o negócio dessa arma aqui é deslizar e ir embora, mano, dar esse trefadinho aqui, trefadinho for horrível, né, velho, nossa, mano, pinada que eu dei aqui, velho, mas, aquilo que eu falei com vocês, velho, o mouse tá pesado, rapaziada, não tá a mesma coisa, o que é isso, mano, se a gente tá em base dos caras, os caras não atiram, esse aqui tá off, mas esse aqui não tá off, não, caralho, 90, alguém me papou ainda, velho, rapaz, essa sala aqui é a sala dos sonhos, mais uma vez, desculpa a qualidade aí, pessoal, da, da gravação aí, porque esse tá ligado, né, mas a minha placa vai chegar já já, hum, ó, o cara ficou a cara ali, aí, core, nossa, tá caro o Krael, o cara ficou deitado, mano, socando bala, mas essa, essa arma aqui, cara, a velocidade de recarga dela, de mudança de arma, olha só como é que tá rápido, mano, que é isso, pra matar, é uma delícia, mano, nossa, o cara na base lá, velho, hum, agora eu tô meio do match com o de costas, velho, muita apelação essa arma, velho, tem umas warboss que eu testei aqui, eu não gostei não, pessoal, depois eu vou falar pra vocês quais warboss que eu acho que não vale a pena você gastar, velho, Ih, deixa eu só chegar a minha placa que vai chover gameplay aqui, velho, Ih, o cara tá de 3 PC aqui, hum, tá não, velho, Vambora, caralho, Ó, eu tava matando bem mais na última, na última eu fiz quase 80 kills, esse aqui tem menos negro na sala, se o cara tinha me empapado, olha só, mano, a velocidade que o bicho na mata tá aí, então, a velocidade reload da arma, mano, rapaz, velho, essa arma pra mim é melhor que a setar, velho, sinceramente, se você vai ver uma arma de fuzileiro aí, ó, de engenheiro aí, melhor que ela ainda, velho, eu falei, caralho, mano, nunca vi arma de gênero ter mais dano que arma de fuzil, velho, isso aí é... Nossa, eu pindei, velho, ó, mano, esses caras aqui realmente tá, tá favorável aí pra, pra matança, né, Seu cara me errou, mano, o paradão, paradão, né, parado, o cara errou eu todo, o ganadinho ali vai matar ninguém, não? Você que não ia morrer, caralho. Ué, tá doido, meu irmão? Morre não, velho, faltou dois pro comp, você tem que arrolar um combo aqui nesse trem, velho, o maluco não morre, mano? Mano, esses caras aqui, tá no servidor profissional, tá, velho? Só pra deixar claro aí, ó, patente baixinho, é servidor profissional, velho, até ajuda de ação, né, mano, jogar com arma, um bagulho desse aqui com os caras é foda, velho. Ó, esses caras paradão na parada, velho. Olha isso, mano, agora eu pindei mais do caralho, que que é isso, mano? Eu acho que os caras dá tanto evento, mano, que os caras chegam no servidor não tendo muita noção de jogo, velho. Os caras tá upando muito rápido, mano. Pensei que não ia matar, velho, demorou um carinho pro cara morrer ali. Eita porra, tem um cara aqui, mano. Agora esse eu ranquei faz perna, velho. Nossa, 70. Deu nem hit, o cara ficou miado ainda. Não deu hitmark pra mim. Vambora, fi. Sai da frente, carai. Passou um médico aqui, mano. Vamos falar pro cara, vê o vídeo que eu tô fazendo aí, que você vai ver como é que mata. Carai, nem deu pra ler direito. O cara perguntou um negócio como é que mata quando o inimigo se mexe. Pera aí. Deixa eu concentrar aqui pra matar mais aí. Afinal eu te respondo. Meu time todo paradão também, velho. Ai, carai. Hum, esse médicão aí que tá me arrebentando, velho. O outro tá paradão, velho. Ai, rapaziada. Só pra falar que eu não paguei ninguém pra jogar comigo nessa sala aqui não, tá, mano? Nossa senhora. Mano, o cara tá parado ali até agora, velho. Que que é isso, meu irmão? Nossa, velho. Se eu tivesse com a minha placa de vídeo, mano, eu ia ficar com medo do que eu ia fazer nessa sala aqui, velho. Que meu mouse tá bem mais pesado, mano. A sensibilidade tá diferente quando eu... Quando eu começo a gravar com esse gravador aqui. Não sei explicar. Uai, ele deportou? Quase que eu puxei a mira pro cara. Olha, os caras ficam parados, velho. Dos dois chimis, mano. Que porra é essa, mano? Como é que eu rumei essa sala, velho? What the fuck? Tô na Disney, mano. Ai, carai. Vambora. Vai ter uma granada ali. Fazer um combo de granada. Vai segurando. Esse cara... Não, vai matar ou não? Vai estar bom de um médico matar ali. Ah, vai muito cara aqui, mano. Vou por aqui, ó. Nossa, esse cara que mede ficou, mas... Vai sem mirar. Cara, ainda matei ele. Ah, eu acho que eu peguei essa pistolinha aí. Não foi uma escolha inteligente, não, rapaziada. Tinha que ter colocado outra pistolinha aí. A Sig Sauer. Mas agora vocês vão ver. Com essa conta aqui, vocês vão ver como é que vai ser, mano. Vou ambientar esse ofeito no meio, velho. Matar gacosa não vai matar, não, fio. Não adianta, não. Pera aí. Ai, carai. Vamos embora. Meter uma granadinha ali. Ow. Isso aqui é morto? Caralho. Nossa, eu morri na faca, mano. Que isso, velho. Não, perdi, perdi, velho. Morri na faca aqui. É foda, velho. Hum. Não deu tempo de puxar a mira. Mano, olha o cara paradão. Esse KDS aí, mano. O cara paradão na parada, velho. Olha aí. Que isso, mano. Olha a velocidade que mata no peitão, mano. Olha o outro aqui, mano. Brisando. Sem mirar também mata. Recarrega rápido e mata mais. Que isso, mano. Sem base. Sem base, velho. Que isso, mano. Minha placa. Eu acho que essa aqui vai ser minha última gameplay. O último vídeo que eu fiz com... Acho que minha placa chegou amanhã ou depois de amanhã. Falar pergunta de novo. Dá pra ter matado bem mais, cara. Só que eu pinei muito. Mas é isso aí, pessoal. Forte abraço aí. Deixa o seu like. E é nóis. Valeu, valeu. Não, você tem que puxar... Puxar a mira. Mano, que isso, velho. Não é possível. Tem que puxar a mira, cara. Se você ver que o cara se mexeu, você tem que arrastar a mira pra cabeça dele. Mas é isso aí. Forte abraço. Falou.